E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Vim aqui hoje no vertedouro da Barragem de Atalho. Barragem de Atalho, para você que é novo no canal, ela fica localizada em dois municípios, Jati e Brejo Santo. Aqui pessoal, como vocês estão vendo aí nas imagens, aqui esse sentido, dá para vocês ver ali, esse sentido ali, foi onde eu fiz o limpo, para a gente ter acesso, quando as águas estavam subindo, da Barragem de Atalho, para vir para o vertedouro. Para você que é novo no canal, que está chegando aí agora, que não viu, fica ali no meio. E aqui a vegetação já se encontra seca, né, já secou. Como eu sempre falo para vocês nos vídeos, a cada vez que eu venho aqui mostrando para vocês a vegetação seca. Estou iniciando esse vídeo aqui, desde já, quero agradecer aí a todos vocês inscritos do canal, a todos vocês contribuindo, colaboradores. E convido a você também, que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, Erivando Aventuras e Pescarias. Ativa o sininho das notificações e deixa o like, valeu? Vou virar a câmera aqui para eu mostrar para vocês, como é que está chegando aqui no vertedouro da Barragem de Atalho, as águas da Barragem de Porcos. Teve alguns inscritos que falaram, Erivando, para que mostrar o vertedouro, se as águas da Barragem de Atalho, está abaixando, está secando. Mas, por outro lado, as águas da Barragem de Porcos, está se aproximando a esse vertedouro. Valeu? Acompanha aí. Olha aí, pessoal. O lado oposto da Barragem de Atalho é esse aqui. O lado da Barragem, das águas, né? Dá para vocês ver lá nos fundos da imagem, por cima dessa vegetação aí, só um pouquinho das águas da Barragem de Atalho. Dá para a gente observar, né? A sombra d'água por trás da vegetação aí, ó. Aí é a Barragem de Atalho. Essa aí, um pouquinho d'água que vocês estão vendo ali, é das águas da Barragem de Atalho. E o outro lado aqui, aqui é o vertedouro. Vou mostrar aqui para vocês, para quem está chegando aí no canal agora, que não conhece, ficar com incêndro. E para vocês também, que é de costume ver, né? Aqui é o vertedouro. Essas pilastras aí, no período da chuva, ficou quase tudo submersa. Esses pilastras que tem aí. Essas águas aqui, foi água de chuva, pessoal. E esse vertedouro não verteu esse ano. As águas não passaram por aqui. As águas da Barragem não passaram por aqui. E aqui, nos fundos da imagem, como vocês podem observar ali, ó. É as águas da Barragem de Porcos. As águas da Barragem de Porcos, está se aproximando aqui ao vertedouro. Como a Barragem de Porcos, está recebendo as águas aqui da Barragem de Atalho, aumentando o volume, para você que está chegando aí agora, que não viu os vídeos da Barragem de Porcos, visita o nosso canal aí, Herivando Aventuras e Pescaria. Pesquisa Barragem de Porcos, que vocês encontram lá. A gente sempre está levando informações e atualizações de lá para vocês. Como sempre, né, que a gente tem alguma oportunidade. Eu vou puxar aqui um pouco da imagem, para vocês verem. E as águas estão se aproximando, ó. A cada dia que passa, está se aproximando. Lá no fundo da imagem, não sei se dá para vocês verem direito, mas está vindo uns barcos lá, ó. Passando uns barcos. E eu já prometi para vocês, não esqueci da promessa, sempre que eu tiver um tempinho, eu estou esperando só uma oportunidade, para mim pegar a canoa, e fazer o trajeto da Barragem de Porcos, até aqui, na Barragem de Atalho. Quando eu fazer esse trajeto, eu vou gravar um vídeo mostrando o trajeto todinho para vocês, para vocês conhecerem como é. Fiz uns trajetos daqui para a Barragem de Jatim, mas não gravei o vídeo mostrando o percurso todo, né, o trajeto todo, de barragem a barragem. Gravei algumas partes, portanto, esse quando eu for fazer aqui da Barragem de Porcos, até aqui a Barragem de Atalho, eu vou gravar, vou dividir em várias partes do vídeo, mas vou gravar para vocês ficarem conhecendo passo a passo. Hoje está ventando bastante, não sei se está ficando um barulho aí no vídeo, mas o vento está bastante forte, dá para vocês ver que as águas aqui é muito, aqui é muito alto onde eu estou, o telefone deu até uma girada aí agora, foi o vento, e dá para vocês ver aí nas imagens, as águas, né, ó pessoal, isso aí é o vento, que está mexendo com o celular, o vento está bastante forte mesmo, forte, muito forte mesmo, porque a vegetação aqui já está seca, e não dá para vocês ver na vegetação, mas eu vou descer aqui um pouquinho aqui, e vou mostrar para vocês, para vocês observarem aqui o vento, forte mesmo, está ventando bastante, bastante forte, ó, está vendo aí pessoal, ventando bastante mesmo, e vou passar aqui novamente, aqui para o lado das águas, vou voltar ao assunto das barragens, e mostrar para vocês aqui, que, barragem de porcos, ela fica localizada no município de Brejo Santo, estado do Ceará, e a capacidade dela, pode chegar a 135 milhões de metros cúbicos de água, e no momento, as barragens principais, não estão recebendo água, por conta dos reparos do canal, da manutenção, mas, esperamos que em breve, eles tenham concluído, a, os reparos do canal, e a barragem de Jati, volta e receber água, e liberar água, e passar água para a barragem de Atalho, porcos, canambravas, cipó, boi 1 e boi 2, essas barragens, são todas aqui no estado do Ceará, do eixo norte, da transposição, do rio São Francisco, valeu, e para esse vídeo, não ficar muito longo, vou terminando ele por aqui, vocês, fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado, para cada um de vocês, e até, o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe, a todos nós. Tchau.